Repertório novo Quando você vai embora Minha vida chora Peraí de te ver Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir Fica mais um segundo Só pra gente amar Sua melhor posição Vem dar muito tesão Se envolve nega e não para Eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito Que a gente se amava Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito Que tu gosta, vem, rebola Vem, rebola Vou te machucar daquele jeito Então, gatinha, só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você Tem meu coração Me dá muito tesão Me dá muito tesão devagar Gatinha, só você Vai me rebolar E fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você Tem meu coração Me dá muito tesão devagar Puxa, menino Quando você vai embora Minha vida chora Puxa, menino Puxa, menino Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir Fica mais um segundo Só pra gente amar Sua melhor posição Me dá muito tesão Se envolve nega e não para Eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito Que a gente se amava Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar Aquele jeito que tu gosta Vem, rebola, vem Gatinha, só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você Tem meu coração Me dá muito tesão devagar Gatinha, só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você Nem meu coração Me dá muito tesão devagar Gatinha Vai tocar em tudo que é paredão Não vale mais chorar por ele Ele jamais te amou Ele jamais te amou Jamais te amou Não vale mais chorar por ele Ele jamais te amou Jamais te amou E você sofreu Você chorou Ele nem te ligou E você sofreu Você chorou Ele nem te ligou Vem, quantas vezes de você Vem, quantas vezes de você Vim na solidão Chorando, sofrendo Era só desigual Quem ama, protege Faz tudo pelo amor Por isso estou aqui Por isso estou aqui Vai conquistar o seu amor Não vale mais chorar por ele Ele jamais te amou Jamais te amou Não vale mais chorar por ele Ele jamais te amou Jamais te amou Mãe te amou Vem, nu é Mãe te amou Mãe te amou Puxa-lhe, menino Ele jamais te amou, jamais te amou Não vale mais chorar por ele Ele jamais te amou, jamais te amou E você sofreu, você chorou Ele nem te ligou E você sofreu, você chorou Ele nem te ligou Oh, 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 oh Música Música Por que você foi me iludir, falando que ia voltar? Por que me deixou aqui sozinho? Comprei um sombraz pra gente tomar Tô te esperando aqui num bar, uma gozinha de horas já são mais de onze Pesou que eu não vi você passar, na monta amarela tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia, aonde você vai com esse modo taxista? Letícia, Letícia, vem que só saio com você ou com a polícia Letícia, Letícia, aonde você vai com esse modo taxista? Letícia, Letícia, vem que só saio com você ou com a polícia Chama menino, vai tocar em tudo na paredão Música Tô levando uma vida de cão, tô sofrendo E vou te contar minha situação Ela me pediu separação Você, eu advogado Isso tá aumentando a minha vida Tá entrando no beco sem saída Há um dia eu não durmo o direito Só por causa de um mulherão A cara é pra quem eu caí em tentação Ela ainda tá falando em divorciação Me diz aí, doutor, o que é que eu faço agora? Se eu fui o errado na história E tudo que eu tinha, eu joguei fora Seu advogado Fala pro juiz que o caso tá encerrado Eu abro mão de tudo Perdi a melhor mulher do mundo E seu advogado Só entrego o último recado Eu não consigo olhar na cara dela Mas estou muito envergonhado E por ela eu sou apaixonado Chama menino Tô levando uma vida de que eu tô sofrendo E vou te contar minha situação Ela me pediu separação Ela me pediu separação Seu advogado Só entrego o último recado Eu não consigo olhar na cara dela Mas estou muito envergonhado E por ela eu sou apaixonado Pra tocar em tudo que é paredão Pra tocar em tudo que é paredão Um beijo pra dois Saurante chique Um mil chileno Na entrada servidinho Com todo cheiroso Fiz até penteado Um batom vermelho Medido bolado E ela passou A noite sorrindo Falou E eu tava lindo Queria que a noite fosse inesquecível E foi Foi nosso jantar A luz de adeus Nossa dependida de casar Ela terminou Se derramar em uma lágrima Eu ainda não queria se final Foi nosso jantar A luz de adeus Nossa dependida de casar Ela terminou Sem derramar em uma lágrima Eu ainda não Dizeria se final Tá engasgado aqui Aquele tchau Chama-me de novo Um beijo pra dois Saurante chique Um mil chileno Na entrada servidinho Com todo cheiroso Fiz até penteado Um batom vermelho Vestido colado E ela passou A noite sorrindo Falou Que eu tava lindo Queria que a noite fosse inesquecível E foi Foi nosso jantar A luz de adeus Nossa dependida de casar Ela terminou Sem derramar em uma lágrima Eu ainda não Dizeria se final Foi nosso jantar A luz de adeus Nossa dependida de casar Ela terminou Sem derramar em uma lágrima Eu ainda não Dizeria se final Tá engasgado aqui Aquele tchau Se apaixona negando Boa noite gente Pra todo mundo que tá aí curtindo O som do Zinho Ferraz Espero que vocês gostem Deixa o like Compartilha Pra me ajudar demais E tamo junto E vamos de música Vem Eu sempre fiz Tudo pra te agradar Eu sempre estava em casa E você não Várias madrugadas Te esperando Pra tomar o banho A gente se amar Eu sempre vivi pra você Eu me entreguei a você Mas chegou ao ponto Que não dá Você não vai mudar As suas consequências Você pode carregar Menina eu vou Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Falei você não acredito Agora a moeda virou Eu tô solteiro Mas vendo o dia inteiro Falei você não acredito Agora vai me dar valor Eu sempre fiz Tudo pra te agradar Eu sempre estava em casa E você não Várias madrugadas Te esperando Pra tomar o banho A gente se amar Eu sempre vivi pra você Eu me entreguei a você Mas chegou ao ponto Que não dá Você não vai mudar As suas consequências Você pode carregar Vem Eu tô solteiro Me lendo o dia inteiro Falei você não acredito Agora vai me dar valor Eu tô solteiro Me lendo o dia inteiro Falei você não acredito Agora vai me dar valor O velho pegou a morena gostosinha Chamou ela no forró E foi dar uma namoradinha A velha soube e começou a passar mal No fim das contas foi aquele carnaval Ela me bloqueou e disse que não me quer mais Eu mandei ela, foi pra casa de caralho Ela me bloqueou e disse que não me quer mais Eu mandei ela, foi pra casa de caralho 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 Ela me bloqueou e disse que não me quer mais Eu mandei ela, foi pra casa de caralho Sua ausência tá fazendo mais estrago Na sua traição Minha cama dou de tamanho sem você Meu colchão Puxa menino Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro E desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo, vem Oh Rita, volta desgramada Volta ainda que eu perdoa pra casa Oh Rita, não me deixa Volta ainda que eu retiro aquele Oh Rita, vem Sua ausência tá fazendo mais estrago Que a sua traição Minha cama dou de tamanho sem você Meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro E desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Rita, oh Rita Volta desgramada Volta ainda que eu perdoa pra casa Oh Rita, não me deixa Volta ainda que eu retiro a queixa Vai tocar em tudo que é paredão Se não for pra comer água nem vou A gente começa sem usar palavras E só pra olhar E quando eu prendo seu cabelo em minhas mãos É roupa no chão A gente se gosta como namorado Mas loucuras como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é dificante É muito casal falando o que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar Um romance desapegado Puxa de novo A gente conversa sem usar palavras E só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorado E faz locunas como amante Pergunto onde estou e por que eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito canal falando que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar O romance desapegado Vai tocar em sua parede Transcrição e Legendas Pedro Negri